Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje teremos um provador na Amaro com muitas novidades, muitas peças maravilhosas. Confesso que dessa vez eu queria trazer tudo pra casa, gente. Eu amei esse provador de hoje, espero que vocês gostem também. E o guide que eu fiz, a gravação, gente, dessa vez, foi da mega loja do Shopping Morumbi, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, tá fazendo o tour, mostrei tudo pra vocês. Quem quiser conferir, é só clicar aqui nos cards, tá? Que eu vou deixar o link pra vocês. Vou deixar pra vocês os links das peças que eu ainda encontrar no site, tá? Vou deixar tudo aqui no box de informações, comprando através desses links. É uma forma de vocês me ajudarem aqui no canal. Eu ganhei uma pequena comissão e isso incentiva demais o meu trabalho. Inclusive, consegui um cupom de desconto pra vocês, tá? Se for sua primeira compra, use o cupom que eu vou deixar aqui também no box de informações pra garantir esse descontinho especial. Não esqueçam de conferir se vocês já são inscritas aqui no canal, tá, gente? Se ainda não for, se inscreva, ative as notificações. Toda semana temos vídeos novos por aqui. Dá muito like no vídeo, isso é muito importante. Me ajuda demais na divulgação. Compartilha também esse vídeo com aquela sua amiga que adora vídeo de looks no provador, tá? Convida ela também pra se inscrever no canal, pra fazer nossa comunidade crescer cada vez mais. E agora vamos conferir o vídeo, porque eu tenho muitos looks maravilhosos pra compartilhar com vocês. O primeiro look é um macaquinho preto de alfaiataria, que por sinal, está belíssimo. Eu achei linda essa peça, tem um ótimo caimento no corpo. Ele é da linha clássica de Amaro, tá? Sempre tem no site, mas sempre eles lançam em cores diferentes também. Mas quis provar o preto, né, porque é uma cor coringa, vai com tudo. Ele tem aí esse decote transpassado em V. A manga longa é uma manga mais curtinha mesmo, tá, gente? Fica ali o pulso pra fora. Tem o detalhe das ombreiras, né, bem discreto ali, só pra dar um caimento melhor na peça. Tem umas preguinhas também nos ombros. E aí vem pra parte da saia, né, que é um shortinho por baixo, tá vendo? Fica uma graça, eu achei muito lindo, com escarpão, com uma sandalinha. Fica muito feminino. Atrás veste muito bem, tô usando no tamanho 40. Peças em alfaiataria eu prefiro uma numeração a mais, porque eu acho que fica mais elegante. E aí o detalhe do fechamento dele com zíper e o botãozinho na frente transpassado. O próximo look é um conjunto de alfaiataria, compus ali com blazer e a calça, tá? E por baixo coloquei uma blusa acetinada. O blazer é uma peça mais leve, tá? Não é aquele blazer estruturado. Ele é bem levinho, ele é de poliéster e elastano. Tem o detalhe da lapela. Ele não tem fechamento na frente, tá? Com o botão. Ele fica abertinho mesmo, mais fluido. Tem a manga 3 quartos ali dobradinha com o botão. Não tem forro, tá? Tem o bolsinho, ó. Dá pra ver, tá vendo? Tem o bolsinho. Nas laterais tem fendas. Eu tô usando o tamanho M. Atrás ele é bem alongado, tá vendo? A cobre toda ali a parte do bumbum. É fechadinho, não tem fenda. E a calça, gente. Um espetáculo essa calça. No mesmo tonzinho uva, né? Do blazer. Tem a cintura alta. Tem bolso também. Ela fica muito confortável no corpo, gente. Tô usando o tamanho 38. Tem o detalhe do elástico nas costas, né? No cos. Tem um ótimo caimento. Olha isso, gente. Bem fluida também. E no detalhe ali da barra, o elástico também. Tá um modelo mais jogger. A blusinha é uma regata acetinada. Muito gostosinha, assim. Sabe o toque dela? Linda. Ela é bem branquinha. Não é off-white. E aí, vou tirar da calça pra vocês verem. Ela é mais compridinha. E tem o detalhe do forrinho também na frente. Então, ela não fica transparente, tá? Mais um conjunto em alfaiataria com blazer e calça. Agora, em tons de vermelho. E a blusinha acetinada de baixo é a mesma do look anterior, tá? Esse blazer é um pouco mais estruturado. Ele é 100% poliéster. Tem uma lapela super bem recortada. Tem também o botãozinho vermelho, que eu acho que ficou bem interessante, né? Na peça. Uma peça toda monocromática. Tem bolsinhos quadrados na frente. Eu tô usando o tamanho M. Ficou muito confortável. E aí, tem o forrinho também. Esse tem forro. Até por isso, ele fica mais estruturadinho, né? No corpo. Tem uma manga super alongada. E nas costas, ele é todo fechadinho. Ele não tem fenda. Ele cobre todo o bumbum também. É mais alongadinho. E não tem a fenda. A calça também tá muito linda. Ela é um vermelho mais aberto do que o blazer, tá vendo? Um vermelho mais vibrante, mais quente. Tá maravilhosa. Ela é em alfaiataria, mas tem uma modelagem mais esportiva, né? Mais despojada. Tem amarração na frente. Elástico no cos. Esse bolso faca dela tá bem interessante também, né? Porque ele é costurado pra fora. Então, fica exposto. E ela vai descendo pra barra mais sequinha, com a barra italiana. Vestiu muito bem atrás. Eu amei o caimento dessa peça. Tô usando no tamanho P. Ficou muito confortável no corpo. É uma calça super versátil. Que dá pra usar com salto, com tênis. Eu amei. Gostei bastante desse próximo look. Principalmente pela combinação de cores. A blusa nesse tomzinho azul claro. E a calça nesse tom roxo berinjela. Achei super sofisticado. Essa blusa tá muito linda. Com esses babados. É salsa regular. Uma peça leve, feminina, fluida. Vestiu muito bem. É muito confortável no corpo. Ela é em crepe. E eu tô usando no tamanho M. Já a calça também é em alfaiataria. Ela tem o peso, sabe? Uma estrutura de peça em alfaiataria mesmo. Cintura super alta. Tem esse detalhe das pregas na frente. Bolso faca. Ela desce mais ampla. E ajusta no punho. Uma modelagem meio que aladim, sabe? Mas ao mesmo tempo, super sofisticada. Muito elegante. Eu tô usando o tamanho 40. Ficou larguinha. Acho que daria pra ser a 38. Tá vendo? Ficou larguinha na parte de trás. Mas só tinha 40. E eu usaria mesmo assim. Porque ela é muito linda. E a blusa, gente, ainda tem o zíper invisível na lateral, tá? Nesse tonzinho azul que fica super discreto na peça. Esse próximo look tá super elegante e sofisticado. Achei absurdamente lindo. Maravilhoso. É um conjunto de kimono e calça pantalona. Ele tem essa proposta mais oversized mesmo. Então ele é mais amplo. Mais fluido. Tá muito lindo. O kimono tem esse detalhe, né? Transpassado com amarração na cintura. Essa estampa de animal print de girafa. Tá uma coisa assim, ó. Espetacular. Achei bem diferente. Aquela peça que você vai chegar no lugar e vai chamar atenção positivamente, né? Ele é muito lindo. Ele é bem alongado também. Tá vendo? Tô vestindo tamanho M. E a proposta desse conjunto é essa mesmo, tá, gente? Usar bem soltinho. Bem fluido. E aí, agora, vamos para a calça. Que também tá linda demais. É uma calça de cintura bem alta, com elástico no cos. E aí, ela desce com bastante movimento, bem fluida. Tô vestindo ela no tamanho M. E ela é bem longa, tá vendo? Ó, eu tenho 163, tô de tamanho de saltinho e ficou arrastando bastante. As peças longas da Amaro têm essa preocupação, né? Eles têm essa preocupação de ser um tamanho que quem for mais alta vai conseguir usar. E quem for mais baixinha, é só mandar fazer a barra e usar tranquilamente. Tô apaixonada por esse conjunto. Esse próximo look é aquele famoso chique sem esforço, sabe? Tá super arrumadinho, mas você colocou uma blusa e uma calça, um tamanquinho e tá pronta. Essa blusa é muito linda. Ela tem um fundo mais roxo e uma estampa de arabesco, de flores também, mais rosada, né? Uma combinação bem bonita de cores. Ela tem esse recorte transpassado, com babados. A manga mais bufante. Tem uma amarração nas costas também, que se você preferir dá pra colocar de lado também. Coloquei atrás por conta dessa amarração da calça, né? Que já tem essa amarração, então ficaria muita informação. É uma calça clochar, com babado no cos. Tem esse bolso aí deslocado também. Ela desce, né? Afinando um pouco mais também a silhueta. Atrás ela não tem bolso, é lisa. Mas vestiu muito bem. A blusa é tamanho M. E a calça tamanho 38. Vamos finalizar com esse vestido midi transpassado, que tá belíssimo. Amei essa cor dele, mais fúcsia. Com o detalhe da estampa floral. Um floral bem delicado, bem minimalista. Umas florzinhas minúsculas, branquinhas, tá vendo? Tem a golinha camisa. O decote bem marcado, né? Transpassado. Olha como deixa o colo bonito, gente. Amei. Tem a manga mais bufante. Uma manga mais curtinha. Essa amarração tá ótima, né? Porque essa faixa tem um comprimento bem interessante. Não fica tão alongado. Não fica aquele volume nas costas. E aí ele é midi com aquela barra mullet, né? Um mullet bem acentuado, ó. Bem mais curtinho na frente. E alongado na parte de trás. Eu tô usando ele no tamanho M. Ficou super confortável no corpo. E esses foram os looks de hoje. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam. Comentem bastante aqui pra mim. Vamos interagir muito nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.